Não me venhas maltratar Quando calho a passear Também tenho os meus direitos Quando calho a passear Também tenho os meus direitos Estou farta a dizer Não me batas mais à porta Levei a vida a sofrer E a vida também se esgota Levei a vida a sofrer E a vida também se esgota Dizes que gostas de mim Meio de dias vira tempo Que o amor quando é assim Destrói o mal e sempre Que o amor quando é assim Destrói o mal e sempre Tua má vida que eu nasci Agora já terminou Pois tu sabes muito bem Que entre nós tudo acabou Pois tu sabes muito bem Que entre nós tudo acabou Escolheste outra vida Eu nova vida escolhi Tu escolheste outra vida Eu nova vida escolhi Ai não me sinto arrependida Mas sinto bem por ti Eu data com mais Sinto Porque é muito bem Euimei a vida Euumei a vida Obrigado Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo